Essas denúncias que têm surgido, a delação da Aldebrecht e tal, deverá atingir muito mais fortemente o governo do que o Congresso. O Congresso pode continuar fazendo a sua pauta. Esse tema, inclusive, do Foro Especial foi discutido agora e há um entendimento de todos os senadores de que isso precisa ser mudado. Agora, o projeto que aí está, está terminando para todos os segmentos, sem inclusive ouvir, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, governadores. Então, nós temos que aprovar uma proposta que acabe com o foro privilegiado, mas que ela seja resultado de um consenso, inclusive com outros poderes. Ficou decidido que deverá ser votado hoje o requerimento de urgência, provavelmente vai ser aprovado, mas nesse intervalo nós vamos fazer uma audiência pública, uma sessão temática, trazendo pessoas que são especializadas nessa área, mas principalmente os representantes de outros poderes e também do Ministério Público. O Congresso Nacional não pode legislar pelos outros. Nós estamos acabando não somente com o Foro Especial para parlamentares, mas também para ministros do Supremo, para o Procurador-Geral da República e nós precisamos saber o que é que eles pensam sobre isso.